Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Doutor Roberto Farinaz, o promotor de justiça da comarca, hoje tivemos um júri em que o réu Wellington Camargo Freitas foi condenado. A pena dele, doutor, qual foi? A pena foi de 44 anos, 3 meses e 29 dias. É uma pena exemplar mediante os crimes cometidos por ele e outros suspeitos já condenados anteriormente. Sim, é uma pena consideravelmente alta, mas na verdade ela poderia ter sido até mais alta considerando a gravidade do que eles fizeram. São quatro pessoas faccionadas, ou seja, integrantes de uma facção criminosa, especificamente o Comando Vermelho. São mercenários, então eles saem lá de Rondonópolis, vêm até a nossa região, saem de um carro com armas longas e curtas, ou seja, uma 12, pistola, revólver, atirando em todas as pessoas que eles veem pela frente. Inclusive tinha uma criança ali de aproximadamente 4, 5 anos de idade, na linha de tiro, eles não se importaram com isso. Então são pessoas cruéis, covardes e que, portanto, mereciam uma pena até maior. Os demais réus já foram julgados, todos foram condenados. As penas somadas, eu acredito que chega ali aproximadamente a 150 anos. Mas em relação ao Wellington, que foi julgado somente na data de hoje, inclusive porque está foragido, ele conseguiu fugir da penitenciária central do Estado, que fica em Cuiabá. Foi um julgamento, portanto, a revelia, ele não foi ouvido, mas ele ainda fica como foragido e assim que ele for capturado, ele vai ter que cumprir essa pena. Doutor Roberto, o crime foi em abril de 2022 e tocou terror em Nova Nazaré, mas estas condenações são exemplares. Sim, é muito importante, é que fica, como sempre, o meu elogio ao trabalho da polícia militar. A polícia militar foi guerreira, foi corajosa, eles enfrentaram esses bandidos em uma perseguição, inclusive houve um confronto e um dos bandidos morreu. Depois disso, a polícia militar conseguiu prender uma das criminosas, que é a Ana Carolina, que foi conduzida à delegacia. A polícia civil também fez um trabalho muito bom, conseguiu extrair informações da Ana Carolina, que acabou por confessar e delatar os demais. E aí isso foi gerando a possibilidade dos demais serem descobertos e capturados. Então foi um trabalho muito bom da polícia militar, um trabalho muito bom da polícia civil e na presente data um trabalho muito bom dos jurados, que são pessoas do nosso povo, aqui de Água Boa, que representam a sociedade, acataram o pedido do Ministério Público e muito bem fizeram ao condenar esse criminoso a essa pena significativa. Pergunta, é uma decisão em instância inicial, ainda cabe recurso? Cabe recurso, mas a decisão dos jurados é soberana. Então, na verdade, essa decisão só poderia ser anulada e o réu submetido a um novo julgamento se a decisão dos jurados fosse contrária às provas dos autos. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba.